Uma das principais fontes de informações sobre o poupador no Brasil hoje é a pesquisa Raio-X do Investidor Brasileiro, da Ambima, e é sobre esse assunto que você vai acompanhar esse episódio do Investidor em Foco, que está começando. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio de quinta, que de quinta não tem nada, não é mesmo, Ana Leone? É, isso mesmo, é de primeiríssima. E tem convidado de primeiríssima, hoje a gente vai receber a Ana Leone de ontem, que hoje é o Marcelo Bili, que é superintendente de... Nunca tinham me apresentado assim, mas é a completa verdade. Não é? Deixa eu só te apresentar direito, então. O Marcelo Bili é superintendente de Educação, Sustentabilidade e Inovação da Ambima e nos deu a honra de falar sobre essa pesquisa que a gente fala, acho que todos os anos aqui nos nossos canais, porque ela é muito útil para quem trabalha com o mercado financeiro e quer entender um pouco do público que consome serviços financeiros, que poupa, que investe, enfim. Marcelo, obrigada pela sua presença. Não, eu que agradeço pelo convite. Renata, é um prazer estar aqui com a minha ex-chefe, Ana Leone, como ela mesmo diz, igual sogra, não tem ex-chefe para sempre. Então, é um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece. E queria só dar aqui um panorama para quem está nos ouvindo, que a Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, faz em parceria com o Datafolha essa fotografia do investidor brasileiro a partir do raio-x. A gente vai saber mais sobre esse projeto agora com o Marcelo, mas queria aqui trazer o quanto ele nos ajuda a entender a realidade das pessoas em relação às próprias finanças. E aqui, Marcelo, nosso objetivo é muito falar de planejamento financeiro, de finanças pessoais, do comportamento das pessoas em relação ao dinheiro, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que essa pesquisa busca de fato investigar, quais são aí os pontos de partida de vocês para conseguir esse verdadeiro raio-x que vocês fazem. Tá legal. Vamos lá, Renato. Então, eu vou explicar um pouquinho a lógica da pesquisa, né? E aí, depois, a gente pode ir falando um pouquinho dos resultados e do que a gente encontrou. Então, a lógica é bem simples, né? Ela é a lógica um pouco do processo de decisão e do comportamento das pessoas na hora de poupar e de investir. Então, a primeira pergunta que a gente faz, né? Depois dos dados demográficos, a gente tente quem é aquela pessoa, né? A primeira pergunta é se ela conseguiu economizar ou não naquele ano. A gente faz a pesquisa sempre no final do ano. Se ela conseguiu economizar, como ela conseguiu economizar. E depois, o que ela fez com aquelas economias, né? Nem sempre a pessoa investe em produtos financeiros, né? A noção de investimento das pessoas é muito ampla. As pessoas investem na casa, em roupa, na educação, em saúde e em bens físicos e depois em produtos financeiros. Se ela não conseguiu economizar, a gente tenta entender por quê, o que está impedindo as pessoas de economizarem, né? E depois, no processo de investimento, a gente pergunta que produtos ela já tem, que produtos ela pretende investir no próximo ano, por que que ela busca esses produtos, que características ela enxerga em cada um desses produtos, com quem ela busca, aonde ela busca informação e com quem, quem influencia, né? Nesse processo de decisão de investimento. E depois, como ela implementa aquela decisão, né? Se ela vai no banco, se ela vai na internet, se ela busca, que tipo de instituição ela procura e tudo mais. Então, a lógica da pesquisa é essa, de entender um pouquinho as decisões do pessoal, desde quando ele conseguiu poupar ou não, até o momento de implementar a decisão de investimento. Boa! Há quantos anos já vocês fazem essa pesquisa, Marcelo? Essa é a sexta edição do Raio X, né? Ela sempre foi uma pesquisa muito ampla e a gente vai atualizando ela todos os anos. A última grande atualização que foi no ano passado, a gente passou a incluir as classes D e E na pesquisa, né? Então, a gente antes pesquisava só a classe ABC, porque a gente entendia muito que o problema de investimento era majoritariamente um problema, né? Dessa parcela da população e o problema financeiro da classe D e E ainda era um problema de equilibrar uma situação muito vulnerável de orçamento. Como a gente vem discutindo muito, né? Como em todos os lugares, a pauta de diversidade e inclusão, a gente decidiu fazer, incluir a classe D e E até para entender se realmente investia ou não investia, né? Qual era o comportamento financeiro e a mentalidade da classe D e E também. Então, hoje a gente tem uma pesquisa nacional que pesquisa toda a população. Mais ou menos hoje a gente está falando de 165 milhões de pessoas, né? A gente faz uma estimativa para este universo, que são pessoas com 16 anos ou mais, da população economicamente ativa, ou seja, tem renda e mais os aposentados. Perfeito. Essa inclusão da classe D e E eu achei incrível, porque inclusive eu tenho usado muito esse exemplo justamente para até justificar ou, na verdade, provar justificativas que são dadas para as pessoas que não conseguem investir. Porque é um dado super interessante, eu escrevi esses dias sobre isso, é que a despeito de toda a escassez que a classe D e E tem que gerenciar no dia a dia das finanças, ela consegue investir, né? E eu vi que teve um aumento até significativo da última edição para essa, de que 20% da classe D e E tem algum investimento com uma renda média de mil e oitocentos e pouco. Então, eu acho que essa amplificação de público foi interessante, porque eu acho que também tira alguns dogmas que a gente acaba tendo, né, Bili? Não, eu acho que para a gente foi muito importante, e realmente, assim, revela o quanto às vezes a gente fica, a nossa vista fica nublada pelos nossos, pela nossa bolha, né? Então, a gente já olha, uma pessoa que tem uma renda de mil e oitocentos reais em média, uma renda familiar de mil e oitocentos reais, é muito difícil que ela consiga lidar com todos os desafios financeiros que ela tem para equilibrar o orçamento e investir, né? Então, não vamos conversar com elas. E a gente foi muito questionado na Ambima, quando a gente começou a discutir diversidade e inclusão, eu, pessoalmente, a pessoa falava, mas, Bili, vocês já conversaram com as pessoas da classe DE para saber mesmo, né? E foi isso que a Ana falou, né? A gente teve, a gente tem aí um percentual de 20% dessas famílias, dessas pessoas que conseguem investir, né? Então, eu acho que a grande pergunta é, isso mostra que é um pedaço, é óbvio que muitas pessoas estão em uma situação de vulnerabilidade tão grande que não vão conseguir, mas quando a pessoa consegue alguma estabilidade, mesmo com muito pouco, né? Uma parcela importante dessas pessoas consegue, então, tem a ver com comportamento, tem a ver com informação, tem a ver com a maneira como a pessoa organiza a vida financeira dela, né? O que mostra aqui educação financeira, né? Refletir sobre esses problemas tem um papel importante. A renda tem também? Tem. A situação econômica e social da pessoa tem? Tem. Mas tem um pedaço aí de comportamento, né? Que pessoas com renda muito baixa conseguem se organizar, poupar e investir. Eu até peguei um dado aqui, Renata, eu peguei aqui, ó, em 22, que é o último mapeamento, né? Classe A e B, 57% tinha investimento em algum produto financeiro e 20% da classe D e E. E a gente tá falando de múltiplos, né? Se você parar pra pensar, a renda média da classe A e B, segundo aqui a pesquisa, é 9.100, mais ou menos, e da classe D e E, 1.800. Então, acho que claramente mostra o quanto tá mais relacionado a uma disciplina e ao comportamento do que ao tamanho do bolso, né? Claro, não. E o quanto esse comportamento é poderoso, né, gente? No sentido de inspirar as gerações que vêm pela frente. Porque se uma família, ela passa a entender a importância desse poupar, por menor que ele seja, mas dentro dos limites que aquela família tem, isso vai inspirando pessoas que vão vindo na sequência a ter comportamentos e ter atitudes parecidas. Isso pode mudar realidades, né? Claro que a gente não tá falando que as pessoas, por causa disso, vão passar a ter um salário muito maior, mas é um comportamento que ele pode sim ser promissor pro futuro, né? É isso, Renata. Eu acho que é... A gente já tem até comprovação científica de alguns casos, né? Quando a gente tinha a Estratégia Nacional de Educação Financeira, houve um piloto nas escolas brasileiras, no ensino médio, pra incluir educação financeira nas escolas. E um pedaço desse trabalho era fazer algumas reuniões com os pais e as crianças que estavam, e os jovens, né? Que estavam sendo educados. E o Banco Mundial estimou que só o fato dos pais participarem de poucos encontros tinham um impacto significativo no comportamento financeiro e na melhoria do controle financeiro que essas famílias tinham. Então, conhecer, aprender a refletir sobre esses temas, certamente tem um impacto, principalmente quando aquela pessoa começa a trabalhar, começa a ter renda de novo, sai de uma crise. Então, essa consciência de como lidar com o dinheiro é muito importante. Legal. Agora, pegando carona nessa conversa, já entendi que esse ponto, ele é um ponto de destaque da pesquisa. Queria saber de você, Marcelo, o que mais chamou bastante a atenção de vocês ao analisar os resultados nessa última edição? Então, vamos lá, alguns pontos, né? Primeiro, como eu te falei, como a gente incluiu a classe D e E no último ano, a gente não tem um histórico antes da pandemia da população geral, mas a gente tem da classe ABC. E quando a gente olha pra classe ABC, a gente vê que a gente chegou, neste ano, aos níveis pré-pandemia de alguns indicadores. O que significa? Então, todo aquele impacto que a gente havia visto na pandemia, de as pessoas conseguiram poupar menos, se endividaram, deixaram de investir. A gente viu uma queda na proporção de pessoas que investiam. Isso, a gente voltou no ano passado aos níveis pré-pandemia, o que é um sinal muito positivo de que, olha, as pessoas estão conseguindo, mesmo com a crise econômica ainda, a gente ainda está sofrendo os impactos, a gente não se recuperou econômico e socialmente, mas as pessoas, sim, recuperaram alguma capacidade de ter controle sobre o seu orçamento. A gente vê isso nas classes ABC, que voltaram, né? A gente tinha 39% desse pessoal que economizava. Lá em 2019, a gente voltou para um índice, quando a gente considera a margem de erro, a gente voltou para esse mesmo indicador. E como as pessoas conseguiram economizar, mudou também, né? Até os anos anteriores, a gente via muito assim, eu não consegui gastar, eu não conseguia viajar, eu, tipo, era uma poupança meio forçada, sabe? Eu não consegui fazer nada, então eu poupei. Tem circunstancial, né? Exatamente. A gente deu vários nomes, né, Ana, para essa poupança. Era circunstancial, forçada, involuntária, mas era assim, era a poupança que não é que eu quis fazer. Eu fiz porque eu não tinha opção, né? Eu não consegui gastar. Eu não tinha tempo de gastar dinheiro, né? Eu não tinha onde gastar dinheiro. E agora as respostas mudaram, as respostas vinham assim, ah, ainda tem essa poupança forçada, em algum sentido, mas tem, ah, eu economizei um pedaço do meu salário todo mês, eu cortei algumas despesas, eu trabalhei um pouco mais. Então, essas respostas que indicam um esforço ativo das pessoas de controlarem o seu orçamento, foram mais, passaram a ser mais mencionadas a partir desse ano, o que mostra as pessoas retomando o controle da sua vida financeira depois de terem passado por alguns anos muito difíceis, né? Em que realmente era meio uma posição de defesa e de fazer o que era possível, né? Então, isso foi, eu acho que é muito importante, mostra um comportamento importante, né? E que eu acho que a partir de agora a gente pode voltar a pensar na tendência que a gente tinha antes da pandemia, que era cada vez mais pessoas poupando, as pessoas procurando mais investir, né? Que era uma tendência que tinha sido interrompida pelo impacto da pandemia. A gente continua vendo, principalmente aí nas gerações mais jovens, uma busca maior por diversificação, né? Então, isso continuou crescendo. O conhecimento dos produtos financeiros continua subindo, e aí, esse é um fenômeno engraçado, que ele na pandemia, ele... O que a gente viu na pandemia, né? Provavelmente, porque também estávamos todos trancados em casa na frente de uma tela, o conhecimento espontâneo das pessoas sobre produtos financeiros cresceu muito na pandemia, né? E a gente pode discutir quais os impactos, por que que cresceu tanto, mas, né? Durante a pandemia, a gente teve esse crescimento e ele não diminuiu. Então, as pessoas hoje, se você pergunta para elas, diga para mim produtos de investimento, elas mencionam mais produtos espontaneamente do que elas mencionavam no passado e elas dizem que vão usar no futuro mais produtos do que elas diziam no passado. Então, a gente está olhando para um futuro em que realmente, especialmente os mais jovens, né? Estão indicando para a gente que vão escolher mais coisas, que sabem mais coisas e que têm mais informação a respeito dos produtos de investimento, né? E um último traço que a gente vê, que é um pouco inexorável, é um processo de digitalização muito acelerado, especialmente das gerações mais novas, não somente, né? Todo mundo está cada vez mais nas plataformas digitais, mas nos mais jovens isso é muito predominante, o acesso às plataformas, né? Ao home banking, eles querem realmente olhar as coisas e decidir as coisas e implementar as coisas usando o celular e as plataformas digitais. Que bacana! Queria pegar esse gancho que você falou sobre o conhecimento e o interesse, que é ainda mais importante, né? Na diversificação e em conhecer esses produtos de investimento. Eu lembro que, em algumas pesquisas anteriores, a poupança ainda era o produto mais famoso, vou dizer assim, o que as pessoas mais mencionavam e onde elas mais concentravam, de certa maneira, a aplicação financeira delas, né? Queria entender um pouquinho como é que vocês observam essa distribuição na medida que você traz que as pessoas, elas estão conhecendo mais, tendo mais interesse, sabendo exemplificar, inclusive, que é uma coisa muito bacana, né? Porque mostrou que, de fato, a pessoa foi atrás, ela foi querer ter um pouco mais de conhecimento em relação àquilo, né? Essa discussão da poupança, eu vou contar para você, não tem uma conversa, não é, Ana Leone? Sobre investimentos em que a gente não começa, em algum momento, a falar, mas como a poupança ainda tem esse triplex alugado na cabeça da população brasileira, né? É verdade. E a gente conversa muito sobre isso. Então, vamos primeiro falar dos resultados da pesquisa, né? Em relação à caderneta de poupança, ainda é top of mind para quase todas as gerações, né? Então, se a gente olhar, a pergunta que a gente fez, por exemplo, esse ano, o que você pretende investir em 2023? Para a geração Z, que é a mais jovem, a poupança está empatada com vários produtos, e aí a gente já volta na geração Z, e os milênios, né? Que é a geração que está hoje na vida adulta, full, né? Que está já em cargos mais ou menos altos nas corporações e tudo, ainda mencionam a poupança em 23% dos milênios, mencionam, ah, eu vou investir na poupança, e depois você vê vários produtos mencionados. Mas qual que é a diferença quando você olha esse pessoal mais jovem com o pessoal de 35 mais, já, né? 40, que estava, que está hoje mais ou menos nessas idades, é que assim, enquanto a poupança era muito majoritária, e aí você via os outros produtos entrando muito baixinho ali, nas gerações mais jovens, você ainda vê a poupança lá na frente, ou empatada com os produtos mais mencionados, mas você vê os outros produtos também sendo muito mencionados, ao contrário das gerações anteriores, porque você viu uma concentração gigante na poupança, depois todo mundo lá, um tracinho, sabe? Assim, 2% ou 1, 3% das pessoas mencionando, o que mostra aquele aspecto que... Está melhor do que o Unidu. Exatamente, se a gente construísse uma pizza da geração Z e uma pizza dos milênios, a gente ia ver a poupança, no caso da geração Z, empatando com imóveis, com fundo de investimento, com ação na Bolsa, eles mencionam que vão querer investir nessas coisas todas. Os milênios, a poupança ia ser um pouquinho maior, mas ainda ia ter imóvel, fundo, ação, numa proporção relevante, né? Então, o que a gente está falando é, temos uma geração que daqui a pouco vai ser detentora de uma boa parte do fluxo de renda na nossa economia, que olha para uma alocação, para uma carteira, ele não está olhando só para a poupança, apesar da poupança ainda ser relevante para eles, ela não é tão relevante quanto é para gerações. O copo vazio, né? Desculpa, Ana, você ia falar alguma coisa? Não, é interessante, assim, porque a poupança, ela tem um papel, isso é uma coisa importante a gente entender, isso foi muito debatido em grupos de especialistas e sempre tem aquela decisão que é economicamente eficiente e é aquela que faz sentido para as pessoas e a Academia de Poupança ela é um elemento, é um produto antigo, é um elemento que está ainda no imaginário das pessoas como uma fonte de enriquecimento para gerações, muitas gerações conseguiram os seus pés de meia que hoje são usados com esse instrumento, então há uma necessidade de popularizar mais os outros investimentos para que ele consiga se recompor, né? Dentro desta diversificação que eu acho que é a tendência que a pesquisa tem mostrado e que é saudável, que existem outros produtos e esses produtos se tornam mais eficientes a depender do objetivo, né? Não, é verdade, a gente não pode ignorar que nem sempre a gente não pode considerar que essa decisão pela poupança é algo irracional, né? Ela é algo que atende alguma necessidade. Tem uma anedota engraçada que eu ouvi numa apresentação, não posso falar na instituição, mas uma dessas instituições que está muito distribuída pelo Brasil e que tem muito atendimento nas áreas rurais, fora dos centros urbanos e algumas já me contaram a experiência de falar para as pessoas, por exemplo, que já deveriam estar sendo atendidas pelo private, mas preferem ser atendidos na agência local, porque é quem ele conhece, que poderiam ter uma alocação muito diversificada, mas que a resposta deles é, ah, não, eu sei ganhar dinheiro com isto aqui que eu faço na lavoura, na criação, no agro. Eu só quero guardar aí e para mim está bom, eu vou ganhar o meu dinheiro em outro lugar aqui, eu queria deixar ele aqui na poupança, né? Então, mesmo para volumes muito altos, a gente tem... E é difícil a gente falar isso é irracional, né? Porque a pessoa fala, eu não quero correr risco, eu quero deixar nisso aqui que eu sei para me arriscar e eu me arrisco neste outro terreno que eu conheço, nesse universo de coisas que eu conheço. Então, eu concordo com você, Ana, não dá para a gente falar que é irracional, né? Que, ah, não, isso aqui está errado como decisão. Não, e isso corrobora também outro ponto da pesquisa que mostra aqui, né? Que a principal vantagem que as pessoas veem aplicar o dinheiro em produtos financeiros é a segurança, que ela vem em primeiro lugar e depois, aí aqui aparece com 44% das citações e depois o retorno financeiro que aparece em 27% das citações. Então, todas as pesquisas também elas trazem esse quê, do que, qual o atributo buscado. A segurança é, porque quando a gente está falando de produtos financeiros, a gente está falando de algo que é muito intangível para as pessoas. Então, por isso que o primeiro atributo, aquele que salta aos olhos, aquele que é mais convocado, é o da segurança e aí depois, legal, estou seguro? Então, vamos para a segunda parte da conversa que é como eu consigo deixar esses recursos mais bem investidos, diversificados, para que o retorno financeiro possa ser o segundo atributo que eu busco ali naquele momento que eu decido investir. É legal. E tem uma coisa... Pode ir, pode ir, Marcelo. Não, Renata, vamos lá. É que tem uma coisa bem interessante na pesquisa, esse indicador que a Ana mencionou é a média da população, é o que você procura nos produtos. E aí depois, a gente vai perguntando para cada produto. Então, quando você pergunta para a pessoa e na poupança, as pessoas em média respondem segurança. Na poupança, eu busco segurança. E aí, quando você vai indo para produtos mais sofisticados, as pessoas têm uma noção muito real. Então, quando a gente vê ações, a gente tem uma matriz lá na pesquisa que mostra os produtos e os motivos. E as pessoas em ações, a pessoa está olhando retorno. ela não está olhando tanto para a segurança. Então, as pessoas olham para cada produto com essa lente de, olha, esse aqui é segurança, esse aqui não, esse aqui é mais retorno, esse aqui é mais... Então, tem essa, mesmo na cabeça das pessoas, essa régua de risco e retorno, ainda que de uma forma intuitiva, não do jeito hardcore que a gente vê no mercado financeiro, mas de uma forma intuitiva, as pessoas têm na cabeça delas essa relação risco, retorno, segurança que cada produto oferece. E talvez, até pelo fato dessa pesquisa, ela vir nesse contexto de recuperação dos efeitos da pandemia na vida de muita gente que você mencionou antes, né, Marcelo? Faz sentido as pessoas, depois de tanto perrengue que todo mundo passou em 2020, 2021, quem conseguisse se recuperar, pensar numa carteira que tenha segurança, né? Faz todo, Renata. inclusive, essa é uma, a gente faz essa pergunta, né, sobre segurança em vários sentidos e no final da pesquisa tem uma pergunta assim, e para que você vai usar esse dinheiro ou o rendimento desse dinheiro, né? Durante a pandemia, muita gente ainda responde imóvel, majoritariamente, sempre quem ganhava era vou comprar um imóvel, né? O sonho da casa própria ainda é muito forte, um terço de quase todas as gerações, só o pessoal mais maduro não responde imóvel, por motivos óbvios, o pessoal está aposentado, já tem, mas até a geração X, um terço mais ou menos respondia imóvel, na pandemia isso se inverteu pela primeira vez na história da pesquisa, que não é tão longa assim, mas era um bom indicador, ter o dinheiro aplicado, só deixar ele lá, virou o primeiro lugar durante os dois anos de pandemia, e agora o imóvel recuperou a poliposition, mas ter o dinheiro lá, guardadinho, continua muito mencionado, né? O que mostra esse impacto que a pandemia teve das pessoas, meu, né? Passei por esse perrengue aí, como você falou, ter um dinheirinho guardado para uma emergência, para algo, para fazer algo, de repente, que eu precise, ou que eu queira, que eu goste, é importante. Então, é óbvio, né? Não é legal a gente falar que a pandemia teve um processo educativo, mas teve em várias dimensões para a gente, né? E eu acho que esse é um que talvez a gente seja uma herança, não sei se dá para falar herança positiva de um processo tão horrível, né? Que a gente passou, mas desse aprendizado das pessoas em relação a como é entrar num período de crise tão extrema, sem ter um pé de meia, né? Uma outra coisa que mudou um pouquinho em todas as classes, em todas as gerações, é que o item viajar, lazer, né? Fazer coisas legais aumentou bastante para todas as gerações, que eu acho que também é um impacto dessa discussão que a gente está tendo muito agora, né? De saúde mental, equilíbrio, né? Entre a nossa vida profissional e pessoal, né? Toda essa discussão de como a gente equilibra a nossa vida ficou muito mais relevante e latente depois da pandemia e tem alguns resultados da pesquisa que mostram que, mesmo na hora de pensar em investir, as pessoas estão olhando mais para essa, esse bem-estar, né? Como é que eu posso usar esse dinheiro para o meu bem-estar? E isso pode ter a ver com as mudanças nos modelos de trabalho também, né? A pessoa que não tinha a possibilidade de trabalhar de forma remota, hoje ela pode explorar lugares que ela tem vontade de conhecer estando trabalhando também, né? E isso contribuir com a qualidade de vida dela, porque ela tem mais liberdade e não precisa estar batendo cartão no mesmo ambiente todos os dias, né? Acho que isso pode ter a ver com isso e isso veio de poucos anos para cá também. Agora, eu não sei se você já ia mudar de pauta, Renata, mas tem uma parte... Então, pergunta, porque depois eu quero saber a parte mais, assim, interessante que eu acho do Raio X, desde a primeira vez que eu tive contato com essa pesquisa, é a parte dos aposentados. Eu até me lembro que eu estava na reunião vendo os dados, né? E aí tinha lá que as pessoas acreditavam que a maior parte da renda delas viria do INSS, que no futuro as despesas iriam aumentar, mas que ainda assim a vida ia ficar melhor. Aí eu até perguntei para o pesquisador, falei assim, onde é que foi que vocês perguntaram isso? Porque eu quero ir lá morar lá, né? Eu quero morar nesse lugar. Porque, assim, você vai ganhar menos porque você está dependendo do INSS, você acha que você mesmo gastando mais, você vai ser mais feliz. Então, como é que esse combo se fecha? Então, essa parte da aposentadoria sempre ela traz muitas verdades para a gente e ela traz um senso de urgência que as pessoas ainda não se deram conta. Como é que você vê essa parte, hein, Billy, dessa pesquisa? Que eu acho que ela é muito sensível e a gente não ainda... Você acha que já despertou um senso de autorresponsabilidade nas pessoas? Eu acho... Como que eu vejo, né? Esse resultado é outro que a gente... A poupança e esse são os dois temas que a gente fica conversando muito, né? Eu acho que a gente precisa olhar para essa... para essa questão da previdência aí, estratificando um pouco a conversa, né? Então, a gente... Essas respostas para a classe AB, né? Quando a gente foi olhar a última vez essa pesquisa, quando você pega a renda média da classe AB, que é mais ou menos 9 mil na média, né? Mas muita gente ganha mais que isso e as pessoas da classe AB estão respondendo isso, você fala, meu Deus, essas, né? As pessoas mais ricas do Brasil estão respondendo e majoritariamente que vão viver do benefício do INSS. E isso realmente mostra ainda uma dificuldade de olhar para o seu eu futuro com realmente, com clareza, né? E de realmente pensar no seu eu do futuro, porque não é verdade que você vai conseguir só com o INSS manter o seu padrão de vida quando você está hoje nas classes AB no Brasil. Então, a gente tem um problema de conscientização, de reflexão, de realmente, e esse é um problema não é do Brasil, né? É do mundo, de nós, né? Como pessoas, conseguirmos nos enxergar no futuro e entregarmos para o nosso eu futuro algo que seja viável, né? A gente não se prepara, a nossa pesquisa mostra que pouco menos de um quarto das pessoas estão realmente se preparando para a aposentadoria já, né? Isso é muito pouco, né? A respeito de todos o debate, né? Sobre o assunto que a gente tem. A respeito de tudo, né? O fato da gente estar envelhecendo mais, né? Ou seja, a gente está vivendo mais, a gente vai ter mais saúde, né? Em termos, como indivíduos, a gente vai ser capaz de viver mais anos, coisas muito boas, mas a respeito de todo esse debate, as pessoas ainda majoritariamente não estão se preparando e esperam no Brasil viver no INSS. Aí, quando a gente fala das classes CDE, a gente tem que relativizar um pouco isso, porque realmente, assim, as classes CDE, nos níveis de renda que elas estão hoje, elas vão ganhar cerca de um terço a menos do que elas ganham, só que elas vão ganhar uma estabilidade, a maioria das pessoas da classe CDE, que elas nunca tiveram na vida, uma estabilidade de renda que elas não têm, porque a maioria das pessoas da classe CDE vivem numa certa, trabalham em posições e em contratos informais de trabalho, que elas enfrentam muita volatilidade, a renda sobe, desce, estão majoritariamente no mercado informal, então, quando essas pessoas se aposentam, elas ganham uma estabilidade e aí, talvez, para essas pessoas, elas estão nos respondendo uma coisa que é mais real, de verdade, olha, quando eu me aposentar, muitas respondem que ainda vão continuar trabalhando, mas olha, esse benefício do INSS, para muitas delas, e se a gente fosse colocar no tempo, o valor presente, vamos calcular quanto isso vale, vale algo muito próximo ao que ela já conseguiu ao longo da vida dela, então, são duas situações muito diferentes, dito isso, a gente tem um trabalho gigante, com as pessoas de classe AB, óbvio, para toda a população, porque muitas pessoas que estão na informalidade não recolhem, vão ganhar o benefício mínimo do INSS, então, vão enfrentar uma vida muito dura quando se aposentarem, mas mesmo nos extratos de renda mais altos, as pessoas estão não estão se preparando para manter uma vida digna, conseguir na sua fase de que poderia estar aproveitando a vida, ter renda suficiente para isso, então, é uma realidade difícil, complexa, e que tem muito trabalho de educação, de conscientização, e da gente colocar este problema na mesa das pessoas. Com certeza, agora, a gente, eu ia te perguntar sobre conclusões, acho que a gente já falou sobre principais conclusões da pesquisa, mas eu queria saber de curiosidade, tem algo, saiu alguma coisa curiosa que, tipo, vocês não esperavam, seja de incremento do percentual do resultado, seja de menção a algo novo que não estava muito no radar de vocês, algum comportamento diferente que apareceu? Tem um detalhe que a gente se tocou esse ano que já vinha, e a gente falou, olha, porque assim, às vezes, uma pesquisa quantitativa dessa serve muito para, às vezes, derrubar alguns preconceitos, e algumas hipóteses que a gente, às vezes, está até implícito na nossa cabeça, e a gente não percebe que aquilo está na nossa cabeça, por exemplo, a classe D e E não investe, a gente vai lá e faz a pesquisa, hum, investe, outro preconceito, ah, o pessoal jovem só está nas redes sociais e só está ouvindo o influenciador, e o que a pesquisa mostrou não é bem isso, o que a pesquisa mostra, assim, é verdade, os jovens estão mesmo muito, mencionam muito Instagram, YouTube, internet, redes sociais e influenciadores, mas aí, quando você compara, a proporção de jovens que leem jornal é maior do que todas as outras gerações, a proporção de jovens que leem revista é maior que todas as outras gerações, então o que a gente está vendo, assim, não é que os mais jovens ficam só no celular, eles consomem mais informação do que nós consumíamos, né, e eles são consumidores ávidos disso, eles ficam em todos os lugares ao mesmo tempo, eles têm essa, né, estão lá, estão no TikTok, depois olham o vídeo e olha isso, alguém manda o artigo da revista, então eles estão nesses múltiplos canais, né, e eu acho, então vou falar por mim, né, não vou falar pelo mundo, mas eu tinha um pouco esse preconceito de, ah, esse pessoal está só na rede social, né, não lê, não, não, tá na bolha, né, tá na bolha, ela tá no TikTok e tal, e não é verdade, né, é um desafio, porque eles estão consumindo informações, nem sempre são informações, né, não tem uma curadoria, não tem nada, é, virou essa coisa, né, multi-canais, multi-task, multi-task, multi-tudo, né, é um mundo, a gente tá vendo esse movimento das finanças descentralizadas, mas eu acho que no mundo da comunicação e da mídia, isso tá acontecendo, tá tudo descentralizado, né, então esses jovens estão olhando o influenciador, estão olhando os grandes veículos, estão olhando a televisão, estão olhando tudo, então eu acho que eles têm um preconceito e é uma informação importante pra gente, né, não subestimar, né, eles são consumidores ávidos de informação, acho que isso tem um desafio pra gente, porque é uma competição pela atenção deles, mas por outro lado, mostra que eles têm essa, esse desejo de aprender, esse desejo de ter contato com, com diversos meios de informação, que talvez seja um ceticismo saudável, né, a gente confiava no jornal e na TV, eles, ah, eu vejo jornal, eu vejo a TV, mas eu também olho esse cara falando aqui na rede social, ah, eu vejo aquilo, eu vejo isso, então, parece uma posição mais cética em relação ao mundo do que a que a gente, que confiava em um ou dois meios, tínhamos. Você sabia, assim, citando até uma tendência que eu, hoje mesmo eu tava conversando com uma pessoa, e ela me falou isso, e ontem eu tô fazendo um projeto, e também apareceu essa citação, que as pessoas estão se interessando mais, novamente, pelos textos, porque o texto é a única forma de você ir direto ao ponto que você quer, que é de uma maneira muito rápida, então, se você quer uma determinada informação, num texto fica muito mais fácil de você encontrar, e é curioso mesmo como hoje os jovens, eles consomem de um jeito que a nossa vista é muito desorganizado, mas é dessa forma que eles estão construindo o seu repertório, pra que eles consigam tomar suas decisões também interessante, bacana esse importe aí. Também, também achei bacana. Bom, gente, vamos nessa? O papo tá muito bom, se deixar a gente fica aqui mais uma hora, eu acho. Não, e tem uma coisa, uma pesquisa como essa, e um 369, é pra mudar a forma como as pessoas lidam com o dinheiro definitivamente, porque eu já contei aqui, Bibi, que a gente vivia com a planilinha, um 369 ali, assim, na tela principal, era mantra pra gente. É um mantra, é um mantra e continua, e eu falo do 1369 para todo mundo, né, eu acho que ajuda muito a gente a refletir sobre essas coisas, né, então, é isso, né. E pra quem não sabe, né, o que a gente tá falando, a gente já fez vários episódios aqui falando do 1369, então, por favor, essa regrinha de ouro dos investimentos, muito bom. Marcelo, obrigada pela sua presença, volte outras vezes, a gente já tem falado com o time de vocês da Ambima em alguns episódios, sempre é muito rica essa troca de informações, então, quando tiverem sugestões também, o guichê está aberto pra vocês. Viremos sim, Renata, foi um prazer, daqui a pouco tá saindo o resultado de mais pesquisas da Ambima, certamente a gente vai ter muito bate-papo pela frente ainda, e foi um prazer, obrigado, Ana, obrigado, Renata, pelo convite. Muito obrigada, A gente que agradece. E, Ana, obrigado, a gente se encontra semana que vem. Bora, semana que vem, tem mais, tem muita coisa, depois desse tanto de dado, imagina o quanto de informação que a gente precisa gerar por aqui. Muito bom, a gente se encontra no próximo episódio de quinta, e obrigado a vocês que acompanharam esse bate-papo aqui com a gente, a gente espera vocês na semana que vem, aqui pelo seu, pela sua plataforma de podcast no Investidor em Foco, até lá. Até lá.